Use isso com calma, porque ajuda a recuperar boa parte da visão e previne a degeneração dos olhos. Os anos se passam e você percebe que a sua visão já não é mais a mesma. Talvez você já tenha aumentado o tamanho da letra do seu celular para conseguir ler um pouco melhor. Se isso acontece com a sua pessoa, a dica de hoje é especialmente pra você. Então, se você já gostou do assunto, mostra este vídeo pra todo mundo que gostaria de enxergar melhor. E conta pra mim de qual cidade você está me acompanhando agora. O enfraquecimento anual da visão é uma das situações que costuma chegar com a idade. Uma grande porcentagem das pessoas com mais de 50 anos tem algum tipo de dificuldade ocular associada ao envelhecimento. Algumas ignoram a situação e só abrem os olhos pra isso quando as condições já avançaram muito e são quase irreversíveis. Por isso, se você usa óculos de grau ou lentes de contato, ou até mesmo está enxergando mal com óculos e tudo, preparamos uma receita caseira, 100% natural, pra recuperar boa parte da sua visão. E dependendo do seu caso, recupera quase tudo. Na maioria dos casos, melhorar hábitos de vida, especialmente aqueles relacionados com a alimentação, ajuda a amenizar os efeitos do envelhecimento. Os olhos precisam de ácidos graxos essenciais, vitaminas e antioxidantes para funcionar em ótimo estado e evitar o seu deterioramento. Por isso, é indispensável revisar os hábitos alimentares e adicionar à dieta alimentos que beneficiem as vistas de forma direta. Por exemplo, consumir alho amassado todo dia pode prevenir a degeneração macular. Isso se deve à sua concentração de compostos sulfurosos e minerais essenciais que trazem proteção à membrana do olho. Mas o que seria a degeneração macular? Esta degeneração é uma doença visual que se caracteriza pela lenta destruição da visão central e aguda, que dificulta muito a visualização de detalhes finos e a habilidade de leitura. É mais fácil de aparecer em indivíduos com mais de 60 anos, porém, podem aparecer casos em pessoas bem mais jovens. Mas como o alho pode ajudar a diminuir a degeneração da visão? Olha que interessante! O alho se popularizou como um dos melhores alimentos para cuidar da visão, devido ao seu alto conteúdo de nutrientes, antioxidantes e propriedades. Seus compostos elevados de enxofre, assim como o selênio e as vitaminas, agem a favor dos pacientes com degeneração macular, reduzindo os sintomas. Sua poderosa ação antioxidante e anti-inflamatória protegem as células da visão e impedem que se destruam com a ação dos radicais livres. Agora aprenda como preparar o alho amassado para cuidar da visão, e depois espalhe para suas amigas e amigos para que eles possam enxergar cada vez melhor. E junto com o alho, hoje vamos utilizar o ingrediente rico em antioxidantes e anti-inflamatórios, que além de reforçar a mistura, ainda deixa mais suave o gosto do alho amassado para quem não é acostumado a consumir cru. Primeiramente, pegue um ou dois dentes de alho cru. Você pode amassá-los com um espremedor de alho. Pode cortá-lo em fatias finas ou triturar com um socador de alho. Após isso, misture junto ao alho amassado uma colher pequena de orégano. Mexa bem e deixe descansar 15 minutos antes de comer. Estes 15 minutos servem para o alho liberar o seu mais potente componente, chamado alicina, que só é ativado depois de alguns minutos que o alho foi amassado. Coma toda mistura crua e de uma só vez. Nesse caso, evite cozinhar o alho, já que cozido, ele chega a perder até 90% das suas propriedades. Veja rapidamente mais curiosidades sobre este ingrediente. O alho é um dos melhores alimentos para controlar a hipertensão e o colesterol alto no sangue. Duas condições extremamente relacionadas com o dano ocular, enfraquecimento e a perda de visão. E o que a pressão arterial tem a ver com os olhos? Bom, pessoas com pressão arterial alta têm mais chances de ter problemas visuais. Isso se deve à diminuição que o fluxo sanguíneo sofre, causando impacto negativo sobre a atividade da retina. Essa parte dos olhos dependem dos níveis de oxigênio para um bom funcionamento. Por isso, um fluxo restringido compromete fortemente a saúde visual. O alho favorece a fluidez do sangue e reduz a pressão sistólica a níveis estáveis. E agora, o que o colesterol tem a ver com a saúde dos olhos? Essa informação é muito valiosa. O excesso de colesterol na corrente sanguínea desencadeia reações perigosas a nível cardiovascular e está relacionado com a acumulação de depósitos de gordura embaixo da retina. Além disso, essa substância, quando alterada, reduz a capacidade visual e, a longo prazo, pode levar à perda da visão. O alho contém substâncias como enxofre e poderosos antioxidantes que impedem a síntese de colesterol ruim e total, ajudando de forma direta na melhora da visão. Você gostou dessa dica? Vai passar a utilizar ela no seu dia a dia? Conta pra mim com que frequência você inclui o alho na sua dieta. E se você gostou dessa dica, que tal mostrar este vídeo pra todo mundo passar a enxergar cada vez melhor? Não esquece de me contar de qual cidade você está me assistindo. E se você gostou dessa dica, deixa um like pra gente e compartilha este vídeo com todo mundo. Se ainda não se inscreveu, eu te convido a se inscrever em nosso canal Dieta em Casa. Pois aqui, a gente traz vídeos diariamente que gravamos com muita dedicação. Então, eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!